Beleza? Aqui é o Alexandre do canal, aprendendo e fazendo, e o vídeo de hoje é o que aconteceu com a Midas. Para você que não viu o vídeo anterior, eu fiz um vídeo sobre a Midas, se ela teria falido ou não, Midas faliu, o nome desse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você, se você ainda não assistiu, assiste lá aquele vídeo primeiro antes de assistir esse aqui para você saber o que aconteceu em relação a essa loja. Mas eu vou resumir aí, basicamente, o pessoal comprava espaço para ter aí uma estrutura de uma loja virtual dentro da Midas, e a Midas fazia integração dessa loja como uma espécie de dropshipping, em que ela tinha ali o contato direto com os fornecedores, as pessoas compravam do seu site que você montava, o seu trabalho era basicamente montar a sua loja bem fácil, que tinha lá uma opção de catálogo, tudo, você escolhia os produtos, e depois divulgar esses produtos para fazer as vendas. E do nada essa empresa sumiu, o site saiu do ar, eles disseram que estavam reformulando o site, que iam trazer uma plataforma melhor para as pessoas, porque a Midas, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, o site ainda existe, ela não tinha muita opção de customização do layout da loja. E aí, o pretexto deles foi esse, mandaram e-mail para algumas pessoas, muitas pessoas não receberam esse e-mail, não tinha comunicado oficial, não tinha nada no site deles, o site deles ficou fora do ar um bom tempo e agora voltou. E eles ainda aqui, como vocês podem ver, a Midas está vendendo ainda as lojas como vendia antigamente, só que o preço agora é muito, muito, muito abaixo do que era realmente na época, se eu não me engano, tinha lojas ali, dependendo do seu plano, custava mais de R$400,00, esse plano diamante aqui. Pois bem, todo esse problema gerou muita reclamação no site, reclame aqui, inclusive aqui, algumas, eles respondem quando a pessoa solicita acesso à loja, vou mostrar aqui para vocês. Eles até respondem quando a pessoa pede acesso, aqui responderam, disseram para mandar um e-mail para tal, e aí a pessoa pode recuperar o acesso à loja, isso depois de muitos e muitos meses que a loja ficou fora do ar. Então, quem realmente fazia vendas, que estava aí conseguindo vender alguma coisa, acabou tendo um certo prejuízo, porque a loja foi retirada do ar, ao invés de eles manterem a estrutura antiga que eles tinham para fazer a transição para a estrutura nova, eles não fizeram isso e muitas pessoas ficaram sem a loja, sem acesso à loja delas. Uma coisa interessante que eu quero mostrar também é que atualmente tem esse outro site aqui, e lá no outro vídeo que eu fiz, muitas pessoas comentaram, inclusive pessoas que disseram que eram ex-funcionários da Midas, e comentaram que eles estavam fazendo uma transição de empresa, e que a empresa seria a loja dropshipping, mas pelo que eu estou vendo aqui, a Midas ainda funciona, não sei se eles estão trabalhando juntos, como é que isso está funcionando, mas basicamente o que aconteceu agora, se você tinha uma loja na Midas, eles estão fazendo uma migração para essa loja dropshipping, mas a loja dropshipping aqui, você vê aqui tem uma página de vendas e tal, o preço aqui se eu não me engano acho que é um pouco mais alto, o preço é um pouco mais alto do que é o preço lá que a gente vê, mas basicamente quem comprou as lojas lá na estrutura antiga da Midas, vai ter acesso agora a loja dropshipping, mas a loja dropshipping nada mais é, pelo que eu ouvi falar, e o pessoal que tem acesso a loja me falou, é um site em Wordpress com um plugin, se não me engano até um plugin, talvez até gratuito, eu não cheguei a pesquisar sobre isso, mas se você sabe, deixa aqui nos comentários, é uma espécie de um plugin que ele te possibilita criar a sua loja dentro do Wordpress, porém é uma coisa muito mais complexa do que era lá a criação da sua loja dentro da plataforma antiga da Midas, o que tornou aí muita gente, até eu vou mostrar para vocês aqui no site do Reclame Aqui, algumas pessoas estão pedindo reembolso do que gastou, aqui até tem uma reclamação bastante longa e bem interessante aqui, mas basicamente relata ali que tinha um segmento de um produto de nicho dentro do Midas, e aí agora com essa nova transição, os produtos desse segmento, desse nicho, eles foram retirados, não tem mais acesso a esse tipo de produto, então eles não tem mais como vender o produto que eles vendiam antes, e aí eles resolveram aqui solicitar o reembolso, também pelo fato de que a loja ficou fora do ar, inclusive a pessoa aqui que fez essa reclamação, ela tem uma queixa em relação a como está a estrutura nova, porque a estrutura de Wordpress a pessoa tem que copiar produto por produto, lançar, às vezes até exigindo aí um pouco de conhecimento de como utilizar, basicamente você vai ter que ter algum conhecimento aí, demandar algum tempo, inclusive o próprio Lojas Dropshipping fez um canal no YouTube em que tem diversos tutoriais para você conseguir aí utilizar essa nova plataforma que seria dentro do Wordpress, mas a verdade é que é muito diferente do que eles haviam prometido inicialmente com a Midas, o que eles venderam para as pessoas, que seria uma coisa muito mais fácil, em que você poderia customizar ali em poucos cliques, colocar os produtos e tudo mais, e atualmente também o que eles tem de segmento de produto é no ramo de bebidas e vestuário, então quem trabalhava com eletrônicos, como essa pessoa aqui que fez a reclamação do Reclame Aqui, acabou sendo prejudicada, e já faz uns oito dias que a pessoa fez essa reclamação e ela ainda não teve resposta. Outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é que a Midas ainda está ativa, é uma loja ativa, vocês podem ver aqui, ela ainda está ativa a loja. Durante todo esse tempo a empresa não comunicou ao pessoal por que eles ficaram, não tinha nada nas redes sociais deles, não tinha informação no site deles que acabou saindo do ar, e dizem aí, o que se comenta é que a empresa teria falido. E curiosamente, olha só, eu vou até mostrar para vocês aqui, consulta QSA, aqui a gente consegue ver o nome dos sócios, tá? E atualmente somente Moisés Eduardo está como sócio da empresa. E como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui, tem uma matéria. Como vocês podem ver nessa matéria aqui, a empresa antigamente, a Midas, tinha três sócios, que eram o Lee Disney, o Moisés Matar e Henrique Meirelles. Atualmente, como nós vimos ali, que eu mostrei para vocês a consulta ao CNPJ da Midas, somente o Moisés está como sócio. E eu fiquei sabendo também, apesar de eu não ter aqui o CNPJ, eu acabei não deixando separado para mostrar nesse vídeo, mas a empresa atual, ela está sob o comando de Lee Disney, que é um dos sócios também, então aparentemente houve alguma saída aí dos sócios da empresa Midas e a abertura dessa lojas dropshipping, onde as pessoas que compraram na Midas agora têm acesso a esse sistema da lojas dropshipping, que é em WordPress. Então se você comprou alguma loja na Midas, agora você vai ter acesso apenas a lojas dropshipping, que é um sistema de WordPress com um plugin lá de uma loja virtual para você utilizar, em que você vai ter um trabalho muito maior para construir a sua loja antes de você poder começar a vender alguma coisa. Além de ter um catálogo mais limitado, em que só tem produtos de vestuário e bebidas. Então se você tinha algum nicho como eletrônico, acaba que o seu nicho, a sua loja que você criou, acaba tendo certo prejuízo aí, porque você não vai poder mais seguir nesse mesmo ramo que você tinha iniciado a sua loja. Além disso, muitas pessoas acreditam aí que compraram domínios para poder personalizar melhor a sua loja, para que as pessoas pudessem ali você colocar o nome da sua loja e ter o acesso ali o domínio .com ou .com.br, ou se não os dois. Então é mais um prejuízo que a pessoa teve também, além de ter que ficar com a loja sem poder utilizá-la todo esse tempo. Ao meu ver aqui, a atitude da empresa foi bastante irresponsável por não manter a comunicação com seus clientes. Além de ter essa mudança, que é uma mudança unilateral, ou seja, somente pelo lado da empresa, que mudou todo o sistema que a pessoa iniciou, não melhorou um sistema que era o sistema antigo. Ao invés de eles construírem um sistema que você pudesse ter um pouco mais de possibilidade de customizar o seu site, dar uma cara do seu site como a sua própria loja, eles acabaram fazendo com que isso fosse migrado para o WordPress, que é um sistema muito mais difícil de você ter que copiar produto por produto para colocar no seu site. Antes você escolhia no catálogo dentro do próprio sistema da Amidas e ia lá e inseria o seu produto, era muito mais fácil. Que eu diria que se você se sentiu prejudicado, teve algum prejuízo por sua loja não estar funcionando, deixou de lucrar e tem como comprovar isso também, seria interessante você aí fazer também uma reclamação. Como foi essa reclamação que eu mostrei para vocês? E solicitar aí o seu dinheiro de volta, se você se sentiu prejudicado. Além disso, se não resolver aí no site o reclame aqui, você tem todo o direito de procurar o Juizado Especial Cível. Aliás, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre a questão de buscar o judiciário, como você pode fazer, se você precisa de advogado, se você consegue advogado gratuito, quais são as possibilidades, eu posso trazer um vídeo aqui especial falando somente sobre isso, se você tiver interesse, então deixa aqui nos comentários. E para você que não vê problema na mudança da Amidas para a loja Dropshipping, eu vou deixar aqui para vocês, na descrição, talvez aqui no comentário, o e-mail de contato para você recuperar a sua conta e ter acesso a essa nova plataforma em WordPress para você continuar o seu site de loja virtual. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, que aqui a gente traz vídeos sobre como você ganhar dinheiro online e também faz testes de sites para você não entrar em sites que são furadas. E a gente traz essas informações aqui para você. Valeu e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!